Olá, eu sou a Andressa. Algum professor de body gym aí? Ótimo! Esse vídeo é pra você. Deixe até o final e obtenha dicas que lhe ajudarão a transformar o seu lançamento numa experiência indescritível, assim como ela deve ser. A gym 76 está repleta de elementos que são capazes de transformar qualquer festa na melhor festa do planeta. Os dois blocos, bangers e eufórico, estão recheados de músicas incríveis, remixes colossais e estilos totalmente dançantes. Isso, aliado a movimentos contrastantes e energéticos, justifica o nome da aula, eufórica. Mas, sem você, a festa não acontece. A mágica não acontece. Então, vamos falar da sua preparação. Não existe uma fórmula mágica ou uma receita de bolo quando se trata de aprendizagem. Porém, eu gostaria que você experimentasse essas dicas. Dicão? Escute a música muitas vezes, repita várias vezes, até que você consiga identificar sons que lhe situem na faixa. Depois, assista ao vídeo da Masterclass. O próximo passo é fazer a aula muitas vezes acompanhando o vídeo. Essas providências são fundamentais para que a aprendizagem possa, de fato, começar a acontecer. Comece dançando a coreografia completa, ou seja, comece pelo produto final. Se você observar o bloco bangers, tem seis movimentos. Treine bastante a transição entre esses movimentos até que ela fique confortável. A partir daí, fica mais fácil aprender as outras músicas, porque você já sabe tudo. É só separar. A evolução dos movimentos sempre acontece com a repetição de sequências. Duas, quatro ou oito vezes. Por lá atrás, você já estudou bastante a música. Você se torna capaz até de prever quando essas mudanças vão acontecer. Lembre-se, você tem a opção de lançar pouco, a maioria ou tudo. Por último, mas não menos importante, não deixe para a última hora. Porque só assim sobrará tempo para você focar na conexão e na performance. Sempre o seu booklet, ele é rico em informações. E se você quiser dar sugestões para uma outra sessão dessa... De que eu vou chamar essa sessão, gente? Bom, se você quiser me enviar um e-mail com sugestão de tema para essa sessão sem nome, usa esse endereço aqui. A gente se vê!